Bem, se você clicou nesse vídeo, você quer saber a principal maneira que nós podemos fazer para enriquecermos. Eu estava dando manutenção no ar-condicionado do meu carro, em uma lojinha, num bairro aqui perto de casa, e eu vi duas crianças soltando papagaio. E dali, como eu já li alguns livros sobre enriquecimento, eu tive uma incrível ideia e uma incrível interpretação sobre essa história. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas, você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, um canal que vai te deixar próspero, feliz e abundante, onde você vencerá todos os obstáculos dessa vida. Então, seguindo a nossa história, eu estava lá conversando com o rapaz, que estava dando manutenção no ar-condicionado. Eu saí para fora da loja, ele falou que ia demorar mais ou menos 15 minutos para ele fazer o teste. E eu fiquei observando, às vezes nós estamos no telefone e perdemos, não conseguimos enxergar muito bem as coisas. Mas antes de eu te contar essa história, eu quero te dizer que eu li o livro Quem Pensa Enriquece. E eu consegui abstrair, abstrair naquele momento, todo o ensinamento desse livro. E eu vou passar para você completamente, fique até o final desse vídeo. Aquelas duas crianças estavam soltando pipa. Eles tinham um instrumento que guardava a linha, soltava a linha, eles tinham papagaio, eles confeccionavam, eles conversavam sobre o assunto, eles entendiam tudo sobre pipas. E eu comecei a analisar. Eles pareciam ter 9 e 13 anos, um de 9 e outro de 13. Será que eles sabem como enriquecer? Será que eles têm noção do que fazer para ficarem milionários? Eu acho que não. Eles estavam gastando o cérebro deles, completamente com aquela atividade, talvez nem escola, nem nada disso era importante para eles. A única coisa que era importante era soltar a pipa, confeccionar o papagaio, tosar, era o que eles estavam fazendo lá. E eu comecei a conversar com o carinha, lá da manutenção de ar-condicionado. E eu perguntei para ele, você sabe qual é a maneira de ficar milionário? Ele disse que não. E eu pergunto para você, será que ele estava pensando em ficar milionário ali? Ou ele queria só ganhar um dinheiro para poder ter uma vida mais ou menos? Sair os finais de semana, comprar uma roupa. Só aquilo e mais nada. Eu acho que não. Naquele momento, ele não estava pensando nisso. O pai dele chegou, eu conversei com ele também, e eu acredito que o pai dele também não estava pensando em como ficar milionário. O único ser humano daquele local era eu. O meu cérebro pensava. O tempo inteiro, como eu posso ficar milionário hoje? O que eu posso fazer? Então eu observava, eu procurava, eu pensava, eu raciocinava. Eu olhei o rolo lá, que o menino guardava a linha dele, e pensei, alguém está ganhando dinheiro com esse rolo. Ele vendeu para esse menino, ele quer comprar. E tem muitos outros querendo comprar. E o meu cérebro, e assim, de vento em pouco. Enfim, o que eu quero contar para você com esse vídeo. O principal aspecto para que você fique milionário, é que o seu cérebro tem que estar assim, igual estava o meu. Então, você tem que pensar o tempo inteiro, como eu ficarei milionário? Eu perguntei para ele, o cara da loja de manutenções de ar-condicionado. Como você pode ficar milionário com a sua loja? Você já pensou nisso? Você vai continuar aqui, trabalhando dessa forma? Nessa rua? A rua era isolada. Eu cheguei nessa loja pelo Google, porque é próximo da minha casa. E quando você pesquisa no Google, o Google te mostra endereços próximos da sua casa. Não estou falando que o serviço dele é ruim. O serviço dele foi muito bom. Mas o que ele está fazendo para ficar milionário? Será que ele ficará milionário naquela lojinha? Ele, o dono, o funcionário? A loja ali estava totalmente desarrumada? Não tinha uma marca? Não tinha nada nesse estilo? Será que ele ficará milionário assim? Será que o menino de 9 anos lá, junto com outro de 13, vão ficar milionários, soltando papagaio? Não estudando, não pensando em nada disso? E você? O que você tem feito para ficar milionário? Se você não tem feito nada ainda, você está pensando? Tentando ter ideias? Dando um passo? Talvez não. E é exatamente esse o principal aspecto para ficar milionário. Você colocar o seu cérebro para pensar. Preste atenção. Eu sou o concursado público. Eu vou ficar milionário concursado público? Claro que não. Um juiz que ganha seus 30 mil reais por mês, ele ficará milionário sendo juiz? Claro que não. Ele também é um assalariado. Ele recebe um salário mensal por mês e pronto. Está lá no topo, no limiar. Só se ele fizer algo a mais, além do que ele está fazendo. E é isso que eu quero que você comece a fazer a partir de hoje. Tenha uma ideia. Olhe. Procure. Entenda. Compreenda. O mundo. Ao seu redor. O que eles estão fazendo. Leia os livros. Assista os filmes. Assista os vídeos de quem já ficou milionário. Porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Coloque o seu cérebro para pensar em como você ficará milionário. Você. Eu. Sou um tipo de pessoa. Você é outro tipo. Então, vamos nessa. Juntos. Você daí. Eu daqui. Trabalhando freneticamente. Porque nós queremos ficar milionários. Porque o dinheiro vai nos trazer muitas felicidades. E se você gostou desse vídeo. Dá um clique no like. E se você acha que ele abençoou a sua vida. Compartilhe. Porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. E lembrando. O nosso canal tem uma infinidade incrível de vídeos. Vídeos de dancinhas. De personagens. De exercícios físicos. Com a minha esposa. Personal trainer. Há 13 anos. Venha malhar conosco. E se divertir. Vídeos de sabedoria. Vídeos de dicas para casais. E indo para a nossa frase final. Que dizemos todos os nossos vídeos. E nós estaremos juntos. Com uma família fraterna. E amorosa. Pelos séculos. Receptos. Woo!